A Expo Milão é uma boa oportunidade para o pescado brasileiro conquistar mais mercado lá fora e também os derivados de pescado como artesanato, couros, etc. É sem dúvida nenhuma, o governo brasileiro está muito empenhado em mostrar toda a nossa potencialidade em fornecer para o mundo, não só o pescado, mas todos os alimentos que produzimos aqui, os grãos. Na nossa parte aqui no Ministério da Pesca e Aquicultura, acho que a diversidade, vamos dizer assim, é a mais atraente. O mundo precisa conhecer os sabores dos peixes brasileiros e a nossa culinária, como os preparamos. Nada melhor do que esses seis meses na Expo lá em Milão. Ministro, como é que o senhor vê a participação da produção de Santa Catarina nessa exposição? Olha, Santa Catarina, vamos dizer assim, é o marco da nossa produção, o epicentro da nossa produção extrativa no mar. Os nossos barcos, a nossa frota tem sido durante todo esse tempo o carro-chefe da produção. Nos rios, temos o Pará e Amazonas. Mas vejo que a pesca em Santa Catarina ainda tem muito a se desenvolver, sobretudo na renovação da frota pesqueira. Os financiamentos estão aí à disposição e acho que podemos trazer muita tecnologia lá de fora. Espero que a Feira de Milão seja uma maneira de a gente fazer esse intercâmbio. Ministro, ainda dá para crescer bastante, né? A gente só produz em torno de 10% do nosso potencial. Exatamente. Segundo a FAO, o Brasil pode produzir de maneira sustentável 20 milhões de toneladas por ano. Nós estamos produzindo 2 milhões e meio. Já foi um grande avanço, porque na época que a presidente Dilma tomou posse, nós produzíamos menos de 1 milhão e meio. Então a produção quase que dobrou. Mas ainda é muito pouco. Pela quantidade de rios, pelos lagos das nossas lindas elétricas e também sobre o nosso, vamos dizer, vasto litoral, ainda podemos produzir muito mais. Ministro, que forma o Ministério, vai estar ajudando a dar condições para o pescador, para o criador de pescado, conseguir mercado externo? Eu acho que a ESPA é uma grande, vamos dizer assim, uma grande vitrine. Agora a presidenta Dilma lançou o plano safra, simplificou o licenciamento ambiental e desonerou a produção de pescado. Isso faz com que a gente possa produzir com preço menor. Aí sim, com um bom preço, a gente consegue ganhar mercado no exterior. Você falou que ainda tem muito que aumentar a produção. O que dá para estimar para este ano em relação a isso? Eu espero que este ano a gente possa passar dos 3 milhões de toneladas e a partir daí a bola de neve cresça geometricamente. Como citei aqui, o plano safra, simplificação do licenciamento ambiental e a desoneração do pescado, que entrou na cesta básica pela primeira vez, vão fazer com que o Brasil tenha um preço melhor, aumentando a produção. Quer dizer, caindo o preço a gente vai ter mais demanda, isso faz aumentar a produção. O brasileiro está comendo 14,5 kg, acredito que chegue a 16, 17, 18, estabilize-se. A partir daí o mercado externo será o destino do nosso pescado. É preciso importar muito também do que se consome. Ano passado o Brasil importou 1 bilhão e 400 milhões de dólares. A primeira remessa, por exemplo, de bacalhau veio para o Brasil em 1831. Há 170 anos nós somos importadores de bacalhau. É peixe frio, de água fria, então nós não produzimos ele aqui. E está, vamos dizer assim, estabelecido na dieta dos brasileiros. Mas tirando esse exemplo, os demais peixes nós podemos produzir aqui. Não faz sentido o Brasil, por exemplo, importar sardinha. Nós podemos melhorar a nossa frota pesqueira e pescar sardinha aqui. Então eu acho que tem aí um longo caminho e contamos com todos os brasileiros para nos ajudarem a sermos grandes exportadores de pescado para o mundo. Com relação ao Paraná, ministro, também o senhor vê um potencial para esse crescimento aqui? O Paraná será seguramente, se não o maior, o segundo maior produtor de pescado em aquicultura. Porque o Paraná já é um dos maiores produtores de grão. O grão nos fornece a ração. O Paraná tem muita água também. Então você imagina se todos os produtores do Paraná, antes de molharem a safrinha, o milho safrinha, usarem a mesma água em tanques escavados para produzir peixe. Os excrementos metabólicos do peixe, cocô e xixi do peixe, vão melhorar a safra de milho, a safra de café, a safra de soja. E assim nós vamos produzir consorciadamente. Se somos os maiores produtores de grão, seremos também os maiores produtores de pescado. E o Rio Grande do Sul, ministro, aproveitando. Pois é, pois é. No Rio Grande do Sul o governo tem investido muito na produção, na extração, no peixe extrativo e também na aquicultura, nas grandes águas do Rio Grande do Sul. A parte do sul do Brasil é onde nós podemos repor, dizer assim, confrontar a nossa exportação, a nossa importação de pescado. Há uma produção de anchoveta no Rio Grande do Sul de 300 mil toneladas que passam por ali na costa do Rio Grande do Sul todos os anos e que podem ser pescadas. E há pesquisas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para nós fazermos isso, a produção de anchoveta. E se nós, vamos dizer assim, conseguirmos fazer com que essa cadeia produtiva da anchoveta chegue ao consumidor brasileiro, nós vamos importar menos e vamos oferecer um grande pescado para a nossa população. O Rio Grande do Sul tem muito a contribuir.